Magnifique Audaz é o mais novo lançamento de Eudora, um perfume que veio com a proposta de ser um tributo a mulheres corajosas, audaciosas e magníficas. Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre ele. Oi gente, tudo bem? Mais um lançamento nacional chegando por aqui e hoje é dia de falar de uma linha sofisticada da Eudora, do primeiro flunker da linha Magnifique, que é o Magnifique Audaz. Ele veio no mesmo frasco do Magnifique tradicional, com essa proposta dessa cor mais ambarada, mais dourada, que passa essa ideia um pouco mais glamurosa. E ele veio com essa proposta de ser um tributo às mulheres magníficas pra simbolizar a coragem, a audácia. Quando eu vi essa proposta eu fiquei ainda mais curiosa pra poder conhecer. Hoje eu vou falar com vocês do perfume, do creme acetinado, dessa duplinha aqui que eu já adianto, que é do poder. E é claro que essa novidade, que esse super lançamento veio da loja da Lígia, que é a minha consultora Eudora, o Boticário Natura Avon, eu compro todos os meus nacionais com ela. E eu sempre deixo pra vocês na descrição do vídeo, ela tem loja na Shopee, no Mercado Livre. E vocês sabem, né, com a Lígia é a certeza do melhor atendimento e do melhor preço. Eu sempre falo pra você que tá chegando agora, porque quem já tá aqui no canal, já conhece a loja da Lígia, já compra e já ama. Coloquei ele na caixinha pra começar falando com vocês da apresentação, que tá muito bonita. Segue a mesma proposta da cor do frasco, aqui tem esse alto relevo. É uma embalagem bem bonita, já mostra que se trata de um perfume mais premium da marca. É uma fragrância de 75ml, na concentração de um eau de parfum. Vou mostrar pra vocês, ó, por dentro. Aqui tem tipo uma contra caixa, mas é mais uma proteção aqui por cima. E aí o frasco vem aqui, ó, por dentro. É uma caixa simples. E eu vou contar pra vocês como que a marca apresenta o Magnifique Audaz pra gente. E aqui diz o seguinte. Eudora Magnifique Audaz eau de Parfum é um tributo à coragem e audácia das mulheres magníficas, que conquistam o seu espaço no mundo todos os dias. A fragrância destaca a floralidade do jasmin, uma das flores do exclusivo acorde Flores Magníficas, que traz a rosa, o jasmin e a magnólia na sua composição. Associada a nuances amadeiradas de sândalo e patchouli, forma um robusto floral amadeirado especiado. Eudora Magnifique Audaz eau de Parfum. Sua coragem te faz magnífica. E aqui fala que a classificação dele, a família olfativa, é floral amadeirado especiado. Então, ele é um floral amadeirado. Ele tem algumas nuances especiadas, que eu vou contar pra vocês, que eu senti mais no início da fragrância. Mas eu também acho que essa fragrância, ela é chiprada. Assim como no primeiro Magnifique, que é o tradicional, que é o seu irmãozinho mais velho, que também tem resenha aqui no canal, que foi um perfume que eu gostei bastante, que eu trouxe a resenha pra vocês na época do lançamento. Ele foi lançado em 2021, também pro Dia das Mães. E agora, em 2023, a Eudora trouxe o Audaz. Aqui, a gente vai encontrar um pouco do DNA do tradicional, mas ele também carrega a sua personalidade. E foi isso que me conquistou bastante. Porque quando eu fiquei sabendo desse lançamento, eu não sabia o que esperar desse flunk. Porque o Magnifique tradicional, ele é tão diferenciado, tão marcante, diferenciado dentro dos meus nacionais, dentro dos importados, que eu fiquei bem curiosa da forma como a Eudora trabalharia o Audaz. Então, bora conhecer, que eu tô muito ansiosa pra sentir e contar as minhas percepções pra vocês. Então, eu vou borrifar ele desse lado aqui. Vou mostrar mais pertinho pra vocês o frasco também, ó. Que ele lembra o formato de uma rosa. Eu acho esse frasco belíssimo. Um dos nacionais mais bonitos que eu tenho aqui na minha coleção. O borrifador é de metal, tá vendo? Ele tem esse tom dourado que acompanha muito bem a cor do líquido. Vou borrifar aqui pra gente sentir. O borrifador é muito bom, ó. Faz uma bruma muito boa. E na saída, ele tem as notas de mandarina, magnólia e pêssego. Ju, o que você mais sente na saída? Eu sinto essa saída com cítrico mais cortante. A mandarina, ela tá até aqui levemente adocicada, eu diria. Mas eu acho que muito desse adocicado, dessa sensação frutada mais cítrica que eu sinto na saída, se une por conta do pêssego. É como se o pêssego, ele tivesse aqui numa forma um pouquinho mais azedinha, sabe? Junto com essa mandarina mais adocicada. Não sinto com muito destaque a magnólia, apesar de que ele já se apresenta também em floral. Então, ele tem uma explosão cítrica, ao mesmo tempo frutada e com essas nuances florais. E eu senti também um leve toque especiado. Aquele especiado que traz aquela sensação mais ardidinha na saída. Mas é algo bem sutil. Vocês sabem que eu sou alérgica. Se ele fosse um perfume extremamente forte aqui na saída, eu já teria espirrado, já teria me dado algum tipo de reação. E não, traz aquela leve sensação ardidinha, especiada. Mas que nos primeiros segundos já passa. E a gente vai sentindo vir à tona as nuances florais, esses acordes florais que esse perfume carrega. E ele já se apresenta bem elegante. Um perfume sofisticado, marcante, para situações especiais. Claro que a gente vai usar no que achar melhor, em situações onde a gente queira usar o perfume. Mas ele veio realmente com essa proposta mais glamurosa, mais luminosa, para você se destacar. No corpo ele tem as notas de jasmin, rosa turca e lang lang de Madagascar e canela de Madagascar. Sei que vocês vão me perguntar, Ju, essa canela é muito presente? Esse lado especiado, quente? E não. No meu olfato, eu não consigo sentir esse lado da canela destacado. Eu não conheço a canela de Madagascar propriamente. Mas não sinto sensação de canela aqui nesse perfume. Eu sinto uma mistura muito elegante. Floral branca, floral amarela e com toque da rosa. Mas bem sutil. É uma floralidade que ao mesmo tempo que é marcante, é muito equilibrada, sabe? Ele é um perfume que já se apresenta bem sofisticado. Ele tem essa explosão cítrica na saída que eu mencionei com vocês. Mas na medida que ele já vai para as notas de corpo, ele já assenta mais na pele. Ele já fica mais sóbrio. Ele já fica mais confortável, digamos assim. Marcante, claro. Mas confortável. Ele não fica com aquela sensação cítrica mais ardidinha que ele tem na saída. Não, ele vai assentando e vai ficando cada vez mais elegante, cada vez mais marcante. Então, para quem gosta de uma floralidade madura, chique, é um perfume para se conhecer. Principalmente aquelas pessoas que gostam de florais amadeirados. Porque é a classificação do perfume. Então, não adianta você adquirir tanto o Audaz quanto o Magnifique não gostar de um floral amadeirado. Porque são, sim, perfumes que têm as madeiras bem presentes na base. A base do Magnifique Audaz é muito gostosa. E é nessa base que eu sinto muito do DNA do Magnifique tradicional. Porque o tradicional, ele tem a rosa muito destacada. Uma rosa pontiaguda. Uma rosa que chega chegando. Uma rosa com nuances verdes. E aqui não. Aqui eu já sinto essa mistura branca-amarela. Eu sinto muito presente esse Lang Lang. Sinto também um toque rosado, mas é super sutil. O que mais se destaca no meu olfato é a presença do jasmin e do ylang-ylang. E a base dele, que vai chegando também. Vai tomando conta. Vai trazendo profundidade. Vai trazendo ainda mais elegância. Na base, ele tem uma série de notas. Ele tem vetiver, patchouli, âmbar, bálsamos, baunilha, tonka, muskies. A própria Eudora, na descrição pra gente, fala do sândalo. Então, ele tem essa base amadeirada. E tem também esse toque adocicado. Mas não vou dizer pra vocês que ele é extremamente doce. De forma alguma. Ele não é um completo zero açúcar. Até mesmo porque ele tem a presença da baunilha, da tonka. Então, ele tem notas adocicadas, sim. Pra trazer aquele toque de dulçor na medida certa. Mas o que mais se destaca no meu olfato é esse amadeirado, profundo. Mas com aquela sensação aveludada. Aqui, essa junção de vetiver, patchouli, do sândalo. Do musgo também, porque ele tem a presença de musgo. Trazem uma sensação amadeirada mais profunda pra esse perfume. Mas junto com essas outras notas, principalmente o almíscara, o segredo, Eudora. Envolvem essas notas e trazem maciez. E com isso, fica uma sensação aveludada. Daquele amadeirado, aveludado, marcante. Mas aquele marcante na medida, aquele perfume muito bem feito, muito bem construído. No entanto, que essa linha Magnifique é uma linha mais premium. Mas com a Ligia, a gente consegue comprar num precinho, ó, muito especial. Então, é uma linha mais premium. Mas que entrega um ótimo desempenho. Que entrega um cheiro diferenciado. E pegando o gancho nisso, eu quero falar pra vocês sobre o desempenho na minha pele. Que foi muito bacana. Ele fixou em torno de umas 7, 8 horas. O que eu amo, porque eu senti esse perfume durante todo esse tempo na minha pele. Na roupa, nem se fala. É aquele tipo de perfume que se você passar, você vai precisar lavar a roupa. Porque o perfume vai grudar. É aquele tipo que só sai lavando. E ele projeta muito bem também. Na primeira, uma hora e meia, duas horas. A gente consegue sentir com bastante presença esse perfume. Eu usei mais borrifadas. Usei menos borrifadas. Em dias que eu usei menos borrifadas, ele acabou fixando em torno de umas 7 horas. Mas no dia que eu caprichei, ele fixou uma média de umas 8 horas. Até um pouquinho mais. Então, ele é um perfume que não deixou a desejar no desempenho. Muito pelo contrário. Ele me entregou um desempenho satisfatório. Projetou muito bem. E com isso, eu pego o gancho pra falar com vocês sobre o uso desse perfume. É uma fragrância que eu vou preferir usar em situações especiais. Pra poder sair. Tanto durante o dia, quando tiver um dia mais ameno. Tanto durante a noite. É um perfume, Ju. Dá pra usar em dias quentes? Dá pra usar. Mas depende da sua tolerância. É um perfume que se você caprichar muito nas borrifadas, ele vai projetar mais. Ele vai deixar um rastro maior. Pode ser que ele te enjoe. Pode ser que não. Então, você tem que testar aí e encontrar seu ponto de equilíbrio. Mas eu acho que ele fica perfeito pra dias um pouco mais amenos. Um perfume pro outono, pro inverno, pra primavera. Onde a gente vai encontrar climas, assim, mais favoráveis ao uso. Eu acho que ele tá sendo lançado numa época muito bacana. A gente já tá nessa mudança de estação. Então, daqui a pouco, já vamos fazer dias mais friozinhos. O inverno vai chegar aí. Então, eu acho muito bacana ele ser lançado nessa época. Ele carrega o DNA, sim, do seu irmão mais velho. Do Magnifique Tradicional. Principalmente por essa base amadeirada. Aqui a gente sente a presença, como eu disse pra vocês, do pacholi, musgo, vétiver. Enfim. Mas envolvidas em notas mais adocicadas. E com isso, ele fica mais aveludado. Esse aqui, o Magnifique Tradicional, ele já é mais pontiagudo. Com amadeirado, mais pontiagudo também. Ele também é um perfume de presença, mas ele é mais zero açúcar do que esse daqui. Esse aqui já vem com uma proposta. Mais noite. Com essa elegância. Mas também com um toque levemente adocicado. Mais envolvente, digamos assim. Os dois são maravilhosos. Eu amei ter aqui na minha coleção. Sei que vocês vão me perguntar. Ju, o Magnifique Audaz, ele parece algum perfume? Ele te lembrou muito algum perfume? E não, gente. Eu acho que a Eudora conseguiu imprimir aqui personalidade. Ele vai até na vibe de alguns florais amadeirados que eu conheço. Mas assim, nada que seja extremamente parecido. Carrega o DNA, sim, do seu irmão mais velho. Mas aqui com um toque mais glam. Por isso que eu não trouxe outro perfume pra ilustrar pra vocês. Porque eu acho que ele tem, sim, bastante personalidade. Eu amei demais essa fragrância. Me surpreendeu. É um perfumão. E sim, é perfeito pra você presentear uma mamãe especial. Ele veio aí pro Dia das Mães. Pra aquela mamãe que gosta de um perfume mais poderoso. De chegar chegando. De um perfume que seja chique e poderoso ao mesmo tempo. E não, não me peçam pra dizer pra vocês qual eu gosto mais. Eu gosto de ambos. Eu acho que cada um tem a sua proposta. E tô muito feliz com a chegada do Audaz. E ainda mais curiosa. Mais na expectativa. Dos próximos da linha Magnifique. Eu acho que a linha Magnifique vai ser como a linha E de Eudora, sabe? Vão vir ainda muitas outras fragrâncias. Porque é uma linha que deu muito certo. Que é bem elegante. E claro, o Magnifique ele dividiu as opiniões como tudo na vida, né? Como vários perfumes dividem. Mas ele tem, sim, uma pegada bem elegante. Diferenciada. E eu acho que a linha Magnifique vai continuar aí. Nessa proposta diferenciada. De perfumes marcantes, elegantes. Aqueles perfumões. E eu amei trazer pra vocês aqui. Todas as minhas opiniões. Quero falar com vocês também. Do creme acetinado. Que vem nessa embalagem aqui também. Que segue a mesma proposta. É um creme acetinado de 200 gramas. E eu vou mostrar pra vocês, ó. O potinho. Que tem também a mesma cor. E vou mostrar pra vocês, ó. A textura dele, ó. Deixa eu pegar aqui. Passar desse lado aqui. De cá. Pra vocês verem a textura. Ó. É uma textura de um acetinado mesmo. Ele tem uma ótima espalhabilidade, ó. Já espalhou. O cheiro é muito gostoso. Só que eu senti uma diferença em relação ao perfume. Eu senti que o acetinado, ele tem até um lado mais ambarado. Mais adocicado. Eu não senti que o cheiro é extremamente parecido com o perfume. Mas ele forma, assim, aquela camada de proteção. Deixa a pele com uma textura muito gostosa. E ajuda a potencializar, assim, o perfume. Dá pra ser usado sozinho. É um creme que tem uma ótima perfumação. Não é porque o cheiro, eu não achei extremamente parecido com o perfume. Que ele não perfuma, tá? Ele perfuma bastante. Dentro das notas que ele mais destaca. Então, pra quem gosta de cheirinhos mais suaves. Mas o perfume é tudo de bom, tá? Usando essa duplinha aqui. Você vai ficar mega cheirosa. É uma fragrância que veio aí. Pra agradar aquelas pessoas que gostam de florais, amadeirados. Mas que acabam gostando também dessa proposta. Com um leve toque adocicado. Eu acho que se você curte essa proposta. Você tem tudo pra gostar dele. Amei trazer as minhas opiniões pra vocês. As minhas percepções. Como eu disse, já tá disponível lá na loja da Ligia. Vai lá espiar o preço. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu quero saber de você. Se você já conhece o Magnifique Audaz. Se não conhece. Se tá na querência. Se ficou aí na curiosidade. Se ficou alguma dúvida também. Pode deixar que eu vou amar bater esse papo com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Deixar o seu joinha pra não perder nenhuma novidade. Vou deixar aqui mais vídeos perfumados pra vocês assistirem. Então maratona aí o canal. E é isso. Muito obrigada pelo carinho. Pela companhia. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.